Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos a mais uma aqui Eu não queria fazer esse reparo, de verdade Eu não queria, tá? Mas o cliente quer, beleza, né? O cliente pediu e ele vai fazer O Eduardo já tá fazendo aqui já Por que eu não queria fazer? Eu acho que não vai dar certo Eu acho que é uma... A gente tá falando de call line, né? Vocês viram no título do vídeo A gente tá falando de uma coisa que Não é um defeito em si, né? E igual eu falei no outro vídeo Na primeira parte Tem casos lá em São Paulo Principalmente que eles fazem mais esse tipo de coisa lá Que deu certo trocar as bobinas, tá? Mas é meio que sorte Porque não é nada exato Não é nada, sabe? Não tem uma conclusão exata sobre isso aí Então a gente vai fazer E nesse caso aqui Passamos pro cliente dois valores Certo? Dois valores O valor dando certo e o valor não dando certo Por quê? Porque a gente vai fazer um trabalho Que não depende da gente Não é um reparo em si Porque eu mesmo considero defeito Não considero defeito Então passamos pra ele Eu acho que assim Aí tem gente que acha ruim, né? Fala, mas você vai cobrar pra um negócio Sem dar garantia Sem não sei o que Pessoal, eu acho que O importante é tratar com o cliente Olha só Deixamos claro pra ele A gente vai tentar fazer o reparo Se der certo Valor X Se não der certo Valor X dividido por 2 Vamos supor Então assim O cliente aceitou Ok Não tem problema Eu acho que o importante É passar pro cliente isso Isso é importante Não é cobrar ou não Mas ser avisado Isso que importa Nesse caso aqui Passamos pra ele Olha só Vai ter o trabalho de fazer Não é uma coisa garantida Vai cobrar Quer fazer? Ele quer fazer Certo? Ele tá querendo pagar Pra ver isso aqui Então beleza, né? Vamos fazer Não tem problema Ele tá pedindo, vamos fazer Eu acho que é besteira Eu acho que não vale a pena Eu não faria uma placa minha Ainda mais uma 1080Ti Referência nova Nova Claro que a gente vai fazer A solda tudo certinho Tá? Eu vou Vocês vão ver De onde que eu vou tirar As bobinas Se eu não pirar Na placa que eu vou tirar O negócio E a gente vai ficar puta comigo Nossa, eu tenho certeza Se você assistir esse vídeo Você vai ficar puta comigo Porque da placa Que eu tô tirando As bobinas ali Certo? Mas Vamos lá Tá desmontando Eu já vou mostrar ela Mas antes de mostrar Se inscreve no canal Deixa o comentário E o like Isso facilita muito E ajuda muito Mas muito mesmo Ao canal crescer E a gente produzir conteúdo E mostrar esse tipo de conteúdo Até porque Sem essa nova Estratégia De YouTube Que a gente tá aplicando Aqui na GTEC Eu não teria ânimo Pra fazer essa quantidade De vídeo Essa quantidade de coisa De jeito nenhum De forma alguma Então pra continuar Se inscreve no canal Deixa o like Comenta Compartilha Porque isso fortalece Muita gente E temos que chegar A 100 mil inscritos Até o final do ano Certo? Outra coisa Quem quer enviar equipamentos Entra no primeiro link Na descrição desse vídeo Lá você acessa o site E no site tem as informações E a última coisa Dentro do site Também tem a aba de cursos Onde vai ter um curso único Lançamento único Exclusivo Que não vai se repetir De BIOS BIOS placa de vídeo E BIOS placa mãe desktop Se informa lá no site Assiste o vídeo Ou leia a descrição Do curso Antes de comprar Eu peço encarecidamente Que faça isso Certo? E é um curso baratinho Não se preocupem Vou mostrar a placa Olha só O Eduardo já tirou aqui Já desmontou a placa Tá limpo ainda Olha o backplate Tá limpo Limpo Tem poeira Não tem nada A gente não limpou Só tirou A quantidade de parafuso Que tem Tem bastante parafuso Essa placa O Roy Wine Realmente estava apresentando Mesmo no nosso teste Tá? Pra quem não viu A primeira parte do vídeo Recomendo que assista A primeira parte Pra entender Do que eu estou falando aqui O título é Coi Wine Acho que é o único título Que eu tenho Que eu falo sobre isso Na realidade Ele vai desmontar Aqui agora Ele tem Passa térmica Thermal pad Que gruda assim mesmo Então é normal Vou colocar a fuzinha Aqui na ponta também Vou tirar dois Ah olha só Enquanto ele desmonta aqui Pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Da onde que ele vai tirar As bobinas Senhor Ai não me matem Seguidores Por favor Não me matem Essa aqui é a minha Kingpin Né Minha Kingpin Que depenaram Ela inteirinha Aqui na loja Que não dá Não dá pra confiar Não dá pra deixar Na mão de ninguém Aqui Porque olha o que fizeram Com a minha Kingpin A minha Kingpin Que tava dando imagem Acho que não dava imagem Não Ela não dava imagem mais não Ela realmente tinha sumido A imagem Não tinha dado mais Aí Tentei achar o chip Até comprei um Um chip lá Mas não deu certo É Não acha chip pra comprar Né Mesmo hoje Com dois anos Três anos já Dessa placa aí no mercado Aí acabou tirando o chip Aí o Renato da loja Eu disse Olha eu preciso da memória 1080ti Que é a que eu tô Fazendo aqui Queimou a memória Aí eu Beleza né Tira da minha E se não der certo Você solda de novo Aí Deu certo Aí ficou sem uma memória Depois precisou de mais algumas E sobrou só uma Tá Placa sucata Placa sucata Eu não tenho O preciosismo De De guardar isso aqui De arrumar Sabe Eu já falei isso aqui Eu não tenho essa Na minha cabeça Não funciona desse jeito Só tem gente que Nossa Eu vou Guardar isso aqui Eu vou arrumar Vou tirar a peça De uma placa aqui Colocar na minha Pra minha Ficar assim Não Isso aqui pessoal Comprei na época Eu nem lembro quanto Eu paguei Mas foi menos de mil reais Na época Detonada Estragada E O intuito era consertar É era Mas pra mim Cliente Vem em primeiro lugar O cliente Vem em primeiro lugar Nesse quesito Eu tenho uma sucata Minha aqui Tira a peça Tira Mete bronca Filhão Tem essa não Pode tirar Tem essa não Eu priorizo sempre O cliente O cliente tem que ir lá E ter o equipamento reparado Porque eu ficar guardando aqui E ficar armazenando projetos E projetos aqui E não concluir nenhum Não vai me levar a lugar nenhum Não tem diferença Eu prefiro Fazer com que o cliente Tenha sucesso no reparo No equipamento Aqui já está toda depenada Não tem mais o que fazer Memória GPU Talvez tenha tirado mais alguma coisa Mas vai tirar agora Vai tirar Vai procurar outra? Não Essa aqui mesmo dá Tem que ver só a altura Esse é o problema Essa vai tirar Essa aí vai ser melhor Nem vai depenar A minha Kingpin Mas não Porque essa aqui é igual Eduardo Essa aqui é igual É esse aqui De tamanho que eu digo Ah Entra o meu E tem mais ali É Porque olha só Tirada a Kingpin Ah Vai ser o meu Kingpin Não Aqui já é lixo Mas só mostrar ela de novo Olha aí Bonitona Olha aí Isso aqui é um peso Que vocês não fazem ideia Na pior das hipóteses Eu vendo para alguma sucata Só o cobre Isso aqui Só o peso Isso aqui Deve valer pelo menos Uns 50 conto Olha só pessoal A gente ia tirar dela Por quê? Porque também É uma 1080 Ti Então Tudo bem que isso aqui Não tem um valor específico Certo? A gente tem que achar Da mesma qualidade E o mesmo tamanho Principalmente Aí trouxe aqui Porque tem um monte de fases Vamos tirar da Kingpin Porque é uma 1080 Ti Kingpin ainda Que tem mais clock Tem mais megahertz Frequência e tal Só porque olha a diferença aqui Desmontou agora a diferença Aí olha aqui Acabou de ver O Eduardo está procurando Justamente por causa disso Você vê a diferença aqui De tamanho E olha a diferença Desse aqui Não bate Olha aí E principalmente Se tratando da altura Olha a altura Tá Então não dá certo Não vai dar certo Vai preservar Pelo menos as bobinas Da Kingpin Vai ficar Mas Vamos tirar dela Vamos tirar de outra Aqui Porque isso aqui É da mesma qualidade Não tem importância não O tamanho Então O cobre Que tem lá dentro Que está enrolado Esqueci o nome O indutor A espessura dele É Basicamente a mesma Que isso aqui Só que a gente tem que achar Um da mesma altura Para poder Encaixar aqui Certo Que ele fica Mais ou menos aqui Vai ficar onde Deixa eu ver Está aqui Ah Onde Eu acho que é Aqui Eu acho que é aqui Onde ela vai Não Aí não é Não Aqui ele está pegando Os Isso aqui Ele está pegando Ah Ele fica aqui Ah Ele fica aqui Então dá para usar também Não Mas pode pegar desse aí Porque é mais garantido Ele fica aqui Fica bem aqui É Vamos ver Olha aí Olha aí pessoal Fica bem aqui mesmo Bem no buraco Aqui Está alinhado Ele vai para cá Tá Fica bem no buraco Onde o cooler gira Mas todo jeito É perigoso ainda pegar no cooler Porque ele é bem mais alto Bem mais alto Do que Esse aqui Ele é diferente É Quase a metade Então beleza Vamos procurar aqui Vou mostrar Soldando Não vai dar certo Tomara que dê certo Ah Outro detalhe Isso aqui dá um puta trabalho Viu Porque a solda é muito dura Muito dura Mas E olha a quantidade Tem que trocar São Dois Quatro Seis Sete 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 bobinas Yeah Não vai dar certo Ah Olha aí pessoal Já substituiu todos Ele vai colocar A pasta térmica Que o próprio cliente trouxe Thermal Glease Substituiu todas Já limpou Tá vendo Solda Perfeito Ele não tem como encaixar errado também Porque É só difícil tirar E soldar Olha aí Tá Intacto a placa Foi só realmente A parte das bobinas Que foi mexido Agora Ele limpou toda a placa Aí ele vai colocar A pasta térmica Montar Vamos ver se vai Surtir algum efeito Só continuar a mesma coisa Eu acho que continua a mesma coisa O que você acha? Eu acho também Vou tentar pelo menos Eu não tô ouvindo não Eu não tô ouvindo chiado Eu tô Não sei Deixa eu ver Quem tem ouvinte cachorro aí? Tem ouvinte cachorro Que é essa pete de cachorro Eu não tô ouvindo não Deixa eu mostrar aqui Olha só Já tá aqui no equipamento do cliente As bobinas Que tirou Não vou nem falar bobina velha Porque não são São Total de Sete bobinas E é só da fase da GPU Tá Das memórias Não tem porquê Tá rodando aqui O que acontece O cliente que alegou O coilwine No outro vídeo Na primeira parte Eu ouvi o coilwine Agora eu não tô ouvindo Mas Sei lá Se o cliente tava tão incomodado Eu suponho Que ele tava ouvindo Melhor do que eu Esse chiado E como eu disse Depende também Barulho da rua Olha o tanto de carro passando Som de soprador aqui no fundo Tem o tec-tec do cooler Ainda tá aqui Eu ouço bastante Esse tec-tec do cooler Eu não tô ouvindo Nesse caso aqui A gente vai passar pro cliente Que resolveu Não agora Tá Colocamos até a termoglise aqui Não agora Vai deixar mais tempo em teste A gente deve entregar as coisas Só amanhã Vai ficar rodando aqui o dia todo A gente vai testar em jogo ainda Vai testar em outro programa O Reven é dele mesmo Ele que testou Foi? Foi É o Reven aí Foi ele que testou Então assim É Tá no ultra Tá No ultra E mesmo assim Rodando 150 fps quase É Bom Vamos lá Não é esperar Deixar mais tempo em teste Vou finalizar o vídeo Com Buminas trocadas Mas Não sei Se por acaso Der algum defeito A gente vai levar Ah Getúlio Eu tô ouvindo ainda E tal Aí Assim Eu passaria A diferença do valor pra ele Né Porque ele vai pagar Como consertado Se não Se eu não ouvir o som Né Do coil line Vai pagar como consertado Aí se por acaso Cara Tá incomodando aqui Tentar gravar um vídeo Lá pra mim De preferência Até pra eu ouvir lá Porque Como eu disse Às vezes lá Dá pra ouvir mais É Daí Eu passo o restante do dinheiro Pra ele Tá Aí vamos ver Vamos ver se O que que vai Acontecer aqui Vamos ver se Vai resolver ou não Deixar em teste Mas o vídeo Vou finalizar agora Tchau Tchau